Música Olá, no Justiça Viva de hoje vamos falar sobre as origens e os desafios da defensoria pública. Música O acesso à justiça é uma prerrogativa consagrada pela Constituição de 88. No entanto, uma parcela expressiva dos cidadãos brasileiros ainda não possui meios de bater a porta do Judiciário para reclamar seus direitos. A defensoria pública é hoje peça indispensável para corrigir essa triste distorção que atinge principalmente os mais pobres. Ela oferece assistência e orientação jurídica gratuita a quem mais precisa. Desde a promulgação da Carta Magna, a Defensoria tem vivenciado um processo de consolidação institucional. Ganhou autonomia financeira e administrativa, mas tem tido dificuldades para se instalar nas comarcas de pequenos municípios e de desvencilhar-se de sua histórica dependência do Poder Executivo. Para discutir o papel da Defensoria, convidamos o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Antônio Maffesoli, o defensor federal-chefe da categoria especial da DPU, Everton Gisclan, e a jornalista da TV Justiça, Rafaela Vivas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Justiça Viva. Senhores, Rafaela, a Defensoria Pública teve grandes avanços, principalmente após a Emenda Constitucional 45. Mas o fato é que fica evidente que ainda há um longo caminho a ser percorrido pela Defensoria. Na última edição do diagnóstico da instituição, que contém dados de 2014, ficou evidente que somente quatro estados do país possuem Defensoria Pública em todas as comarcas. São Roraima, Tocantins, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Doutor Antônio, na opinião do senhor, por que isso ainda ocorre e em que medida isso prejudica o acesso à justiça pela população mais carente do país? A medida em que prejudica é enorme, porque simplesmente essas pessoas sequer têm a possibilidade de acessar um defensor, ser atendida, ser orientada inicialmente. Então, o prejuízo à efetivação dos direitos dessas pessoas e a uma garantia constitucional que é de acesso à justiça está violado. A razão disso acontecer tem um primeiro momento em que é da instituição ser a mais nova do sistema de justiça. Então, você tem um processo de crescimento. Muitos estados sequer tinham Defensoria Pública até a década de 90, depois da aprovação da Lei Orgânica Nacional, que é de 1994, que esse processo de criação das Defensorias Públicas em todos os estados e o fortalecimento da Defensoria Pública da União, a expansão dela foi acontecendo. Mas a gente tem dificuldade, como apontado na sua apresentação, de conseguir os necessários investimentos, recursos orçamentários para isso. Esse mapa também aponta que hoje a Defensoria Pública está em apenas 28% ou pouco mais do que isso das sessões judiciárias federais. A realidade estadual também me parece que é um pouco melhor, 38%. Quer dizer, a gente precisa avançar e muito ainda nessa matéria, né? Sim, sem dúvida. Por conta disso, inclusive, foi aprovado agora em 2014 uma emenda constitucional em que aprimora a institucionalidade da Defensoria Pública, concedendo, por exemplo, a iniciativa de lei ao Defensor Público Geral para poder propor a criação de cargos e fixar a remuneração dos membros e servidores das Defensorias Públicas, mas com a determinação, e essa iniciativa legislativa, com a finalidade de, em oito anos, a partir de 2014, houvesse pelo menos um Defensor Público em cada comarca, em cada sessão judiciária do Brasil. Agora, me parece que no interior a situação é mais complicada ainda, né? Tem esse processo também de interiorização. Há uma clara diferença, porque a gente fala Defensoria Pública, acho que é importante a gente, talvez, esclarecer para os nossos telespectadores. A Defensoria Pública, ela tem uma unicidade, mas existe a Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas estaduais. Existe uma diferença muito grande do ponto de vista da evolução institucional entre essas Defensorias, né? A Defensoria Pública da União surgiu após a Defensoria Pública estadual, né? A primeira Defensoria Pública instalada no Brasil foi a Defensoria Pública no estado do Rio de Janeiro. E a Defensoria Pública da União surgiu com a Constituição Federal de 88. No entanto, ela foi regulamentada, instaurada em caráter emergencial apenas em 1994, quando nós tivemos a Lei Complementar 80, né? Para o senhor ter ideia, o primeiro concurso de Defensor Público Federal foi efetuado em 2001. Há estados que já possuem quase 200 ou mais concursos para a magistratura, e na Defensoria Pública agora nós estamos com o edital aberto para o sexto concurso. Então, realmente, uma instituição também bastante jovem que encontra dificuldade na sua expansão, por conta de restrições orçamentárias. Se a capilaridade no interior é dificultada, no caso federal, ainda mais, né? Porque a Defensoria Pública da União, em primeira instância, atua junto à Justiça Federal e Auditorias Militares. E há inúmeros municípios do interior que não possuem Justiça Federal. E no caso das Defensorias Estaduais, doutor Antônio, como é que fica, por que há essa diferença tão grande, muitas vezes, entre o processo de implementação e capilarização das Defensorias num determinado estado e outro não? Em termos gerais, eu acho que a percepção dos governantes, dos parlamentares, dos poderes executivos, tanto da Federal quanto dos Estados, da percepção da importância desse serviço, da construção da instituição que a Constituição manda criar para garantir aquela garantia prevista no artigo 5º de acesso à Justiça e público integral e gratuito aos necessitados. que isso tem que ser feito através de uma instituição pública, que é a Defensoria Pública. Essa percepção, isso não foi imediata e ela encontrou, encontra até hoje, diferentes níveis de percepção conforme o governante, né? E conforme os parlamentos de cada estado ou o federal. Então, eu acho que isso influenciou e influencia até hoje a importância, a prioridade que se dá ou não se dá à estruturação desse órgão. Inclusive, quando a gente considera que a Defensoria Pública é um direito, é um fim e um meio, porque através dela, que as pessoas em situação de vulnerabilidade podem cobrar a efetivação de outros direitos, como o direito à educação. A gente tem um caso muito presente nas Defensorias Públicas Estaduais, a questão de vaga em creche, né? Para as crianças na primeira infância. Como é que a pessoa... é um direito, né? Não é cumprido e como é que as pessoas, as famílias em condições de vulnerabilidade conseguem pleitear o cumprimento disso? Através da Defensoria Pública. Vamos continuar falando um pouco mais sobre essas questões relativas aos desafios da Defensoria no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre as origens e o papel da Defensoria Pública no Brasil. Senhores, Rafaela, vários convidados que têm vindo aqui ao programa têm chamado a atenção para o excesso de processos que têm abarrotado o Poder Judiciário. Isso, em grande medida, é fruto da grande conflitividade da sociedade brasileira e também fruto do fato de que as pessoas agora estão aprendendo que podem buscar recorrer ao Poder Judiciário para buscar seus direitos. Mas há uma espécie de consenso entre as instituições que compõem o sistema de justiça que é necessário buscar soluções alternativas, soluções extrajudiciais a esses conflitos que estão aí no seio da sociedade brasileira. Eu concordo totalmente. Acho que é fundamental nessa quadra da história a busca por soluções alternativas de conflitos. E eu vou além, eu acho que a importância de se focar até na prevenção. A Defensoria Pública, por ser uma instituição jovem, acho que o único benefício dessa tardia estruturação é que ela já acontece com essa percepção. Então, na Lei 80, em 1994, já tinha um olhar inicial sobre isso. E mais na Lei Complementar 132, em 2009, se não me engano, o rol de atribuições da Defensoria Pública aumenta enormemente para prever, por exemplo, que a Defensoria Pública deve atuar para a educação em direitos. Para que as pessoas, sabendo dos seus direitos, sejam menos ludibriadas. Consigam fazer os seus negócios na vida corretamente. Saber que para comprar um imóvel precisa verificar no cartório de registro de imóveis se o que está vendendo é o efeito verdadeiro proprietário e tal. Então, essa garantia do acesso à justiça não é acesso ao judiciário. Não deve ser entendido mais, antigamente era, como acesso a um fórum, a um juiz. Então, ela vai desde o direito da pessoa saber dos seus direitos, a ter uma orientação preventiva. As soluções alternativas, eu acho importante nós trabalharmos e, como você disse, a Defensoria Pública trabalha e tenta muito, apesar dessa estrutura deficitária, muitas têm equipes multidisciplinares, como psicólogos e assistentes sociais para fazer mediação, por exemplo. Eu acho que a importância dessa atuação é para dar uma solução mais efetiva ao problema. Então, a pessoa chega hoje à Defensoria Pública com um problema. A forma como a gente vai enfrentar esse problema, que pode ser com a propositura de uma ação judicial, mas pode ser com uma mediação tocada por um psicólogo e em parceria com um defensor público, pode ser o atendimento de uma questão social. O encaminhamento para um abrigo ou o ingresso da pessoa em algum programa de assistência, em que ela vai receber um benefício, por exemplo, sem a necessidade de judicializar. Apenas tendo um profissional como assistente social que sabe onde pode ser encaminhado isso. Mas, Everton, desculpa, Luísa, acho que é algo cultural. Acho que a gente tem que romper essa barreira da cultura, da litigiosidade, principalmente daqueles mais desfavorecidos que acham que vão conseguir resolver os seus conflitos da melhor forma, procurando o judiciário. Você acredita nisso? Eu acredito que a paz social se faz através da conciliação. Na área de educação de direitos, nós temos o projeto do IPU nas escolas, que leva consciência de direitos do cidadão para crianças de primeira a quarta série. Eu já palestrei aqui em Brasília para crianças de ensino fundamental, já palestrei para estudantes do ensino médio, ensino profissionalizante, já palestrei também em universidades, aí faz parte do projeto do IPU nas universidades. Interessante, uma conciliação extrajudicial no campo universitário foi a minha participação na pacificação da UNB, quando os estudantes invadiram a reitoria da UNB, eles invadiram em uma sexta-feira, a ocupação já estava bastante tensa, bastante conflituosa, e na segunda-feira à noite eu recebi o telefonema de um colega, doutor da UNB, doutor Rogério Basari, e ele perguntou ao doutor Everton, ah, como a Defensoria Pública atuar? E ele sentia que os estudantes já estavam cansados e que a reitoria também não conseguia dialogar com os estudantes. Então, na terça-feira pela manhã, às 9 horas, eu já estava na UNB, e num processo de negociação entre estudantes e reitoria, nós conversamos bastante, né? E durante 12 horas eu estive dentro da reitoria da UNB, com estudantes e com reitoria fazendo essa mediação, buscando a paz social. De forma neutra, né? Porque os estudantes não enxergaram na Defensoria um defensor exatamente da universidade e nem vice-versa, não foi isso? Isso, nós não éramos nem procurador da UNB. Muito menos, estavam do outro lado. Fizeram, de fato, uma mediação. Exatamente, uma mediação, uma pacificação do conflito. Interessante. Um outro trabalho extrajudicial muito importante que foi feito, eu tenho aqui até uma imagem de um projeto que nós temos, chamado DPU Cultural, é o trabalho da doutora Luciene Estrada em prol da erradicação de escalpelamento. Esse foi um trabalho inicialmente totalmente... Que é um problema seríssimo na região norte, principalmente. Exatamente, onde a maior parte das pessoas utiliza o transporte através de embarcações, embarcações bastante simples, bastante rudimentares, né? E durante o transporte, muitas vezes, principalmente as mulheres, né? Tem o seu... tem o cabelo preso no eixo... No motor, no eixo do motor. No eixo do motor, né? E há um acidente gravíssimo. E, à época, o SUS sequer estava preparado com um protocolo de atendimento das vítimas de escalpelamento. Então, a doutora Luciene Estrada fez um trabalho fantástico de prevenção, de instauração de protocolos, de procedimentos, de cirurgias de reparação e de erradicação dos acidentes de escalpelamento. Eu queria colocar aqui uma questão interessante também, que há alguns anos, fazendo essa perspectiva, né? De mais estrutura, mais autonomia para a Defensoria, o Supremo Tribunal Federal deu uma... reconheceu a legitimidade da Defensoria propor ação civil pública. Isso, falando em avanço, foi um passo muito importante também, né? A legitimidade da Defensoria Pública para a proposição de ação civil pública, ela já havia sido garantida em lei já há mais tempo. E houve um questionamento pela Confederação Nacional das Associações dos Ministérios Públicos, dos membros do Ministério Público, questionando isso. No começo, houve muita dificuldade de entendimento da necessidade, da importância da atuação da Defensoria Pública, da utilização da Defensoria Pública desse mecanismo. A ação coletiva é apenas mais um mecanismo. E as ações coletivas, hoje já extremamente pacificado, a importância delas para enfrentar demandas coletivas de consumidor, por exemplo, e é um mecanismo, inclusive, que ajuda no julgamento daquela questão, para que você não tenha a distribuição em diversas ações em milhares de lugares e tal, né? O Supremo Tribunal Federal julgou essa ação de direta inconstitucionalidade, reconheceu a constitucionalidade da lei que atribuía à Defensoria. Com a decisão do Supremo, está mais tranquilo a relação com o Ministério Público. É bastante tranquila de reconhecer que a Defensoria Pública também pode fazer, que é mais um órgão. A Defensoria Pública usa esse instrumento com muita seriedade, dentro das suas atribuições, focada nas pessoas em situação de vulnerabilidade. Há casos, inclusive, vários, de ações coletivas, ações civis públicas, propostas pela Defensoria Pública com o Ministério Público. Com o Ministério Público, né? Com o Ministério Público, né? É interessante. Bom, vamos continuar falando um pouquinho sobre esse assunto no próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre os desafios da Defensoria Pública. Senhores, eu gostaria de começar esse terceiro e último bloco do programa sabendo quais são, na avaliação dos senhores, os principais desafios a serem enfrentados a curto, médio e longo prazo pela Defensoria, para que ela possa se consolidar institucionalmente e prestar um serviço cada dia melhor a quem mais precisa no país. Olha, eu acho que os desafios de curto, médio e longo prazo são os mesmos. É a estruturação, a correta estruturação, que passa por várias coisas que nós já mencionamos. Na obtenção de recursos orçamentários suficientes para a ampliação, para a contratação de mais, criação de cargos de defensores e servidores, o preenchimento desses cargos, a realização dos concursos e com isso a ampliação dos lugares de atendimento para essas 62% das comarcas onde não estamos presentes nas sessões judiciárias em que a Defensoria Pública da União também não consegue estar presente. Paralelo a isso, podendo isso ocorrer, acho muito importante a capacitação dos defensores e servidores para a atuação nesse foco, que nós também já mencionamos antes, dessas outras atribuições, da forma como atender as pessoas e a escolha da melhor estratégia judicial ou extrajudicial, e isso é fundamental. Até porque as faculdades de Direito ainda não nos formam com esse olhar. Exatamente. Então, há que ter uma complementação, uma conscientização, uma sensibilização e também porque as pessoas que nós atendemos, que normalmente as pessoas atribuem a questão financeira, são as pessoas pobres que ganham, normalmente se fala até três salários mínimos, é uma situação também variável de Estado para Estado, mas é dois, três salários mínimos. A hipossuficiência financeira não é o único critério de vulnerabilidade que viola, que as pessoas estão submetidas. Então, há grupos específicos como as mulheres vítimas de violência, como criança e adolescente, como quilombolas, indígenas, LGBT, que têm situações específicas que precisam ser enfrentadas, que sofrem, que a pobreza atinge mais gravemente esses grupos, em mais de uma condição de vulnerabilidade. Na opinião do senhor, quais são os desafios? A pauta corporativa, financeira, necessária ao desenvolvimento da Defensoria Pública da União é fundamental, com certeza. Eu formei em 2001 e eu me lembro que ao formar eu praticamente não havia ouvido falar da Defensoria Pública. Eu iniciei meus estudos no Estado do Paraná e não havia Defensoria Pública no Estado do Paraná. E também não havia Defensoria Pública Federal. E, posteriormente, eu transferi meus estudos para o Estado de São Paulo, formei-me em Franca, e também não havia Defensoria Pública Paulista. Então, veja, eu tinha professores promotores, tinha professores juízes, tinha professores advogados, professores procuradores, mas eu não tinha um professor defensor. Então, a inserção cultural também é bastante importante. Por isso que nós temos o projeto DPU Cultural, o projeto DPU nas escolas, o projeto DPU nas universidades. E se a pauta corporativa, financeira, ela encontra certa dificuldade, em razão de diversos e inúmeros outros órgãos terem carência financeira também, nós lutamos pelo nosso reconhecimento também perante autoridades, do poder legislativo, executivo, do poder judiciário também. Agora, o órgão precisa se fortalecer. E você falou aí sobre um certo embate com o governo federal, né? Como enfrentar esses embates e conseguir esse fortalecimento, passando projetos que estão sendo discutidos há um tempão no âmbito do legislativo, no governo federal também? É uma batalha difícil de ser enfrentada aí. Falta sensibilização dos nossos parlamentares ou do próprio governo, que quando quer, pressiona o legislativo? É, nós temos um grande apoio parlamentar, mas realmente creio que o rompimento do cordão umbilical com o executivo ainda é bastante recente. A nossa autonomia orçamentária, ela veio com a Emenda Constitucional 74, em 2014. Até então, nós éramos ligados ao Ministério da Justiça. A maior parte das nossas demandas é contra o Executivo Federal. Pois é. Então, veja, nós atuamos em ações contra o INSS, ou seja, a pessoa procura o INSS em busca de um benefício assistencial, ou então de uma aposentadoria, e vê esse benefício negado por um órgão do Executivo. E quem vai lutar pela concessão desse benefício é a Defensoria Pública. Então, talvez de maneira miúpe, alguns têm no Executivo a Defensoria Pública como opositor, mas isso, em absoluta, é verdade. Agora, é interessante, porque o Parlamento, principalmente o Congresso Nacional, teve um reconhecimento do papel e da importância da Defensoria Pública e do seu locus constitucional. E aprovou emendas constitucionais, como a 74, como a 45, a 80, formatando na estrutura da Constituição, dando à Defensoria Pública a mesma estrutura, as mesmas prerrogativas, autonomias do Poder Judiciário, do Ministério Público, entendendo como função essencial ao sistema de justiça, como se menciona na Constituição, ao Estado Democrático de Direito, para a efetivação dos direitos humanos. Mas isso é recente. Então, há uma dificuldade. Quando você tem, na maioria dos estados e na Defensoria da União, uma remuneração mais baixa, esses profissionais, bastante capacitados, junto com a sobrecarga de trabalho, porque a baixa estruturação, a falta de servidor, a falta de defensores no órgão que você atua, num lugar que precisava, o número de processos por defensor público é altíssimo. A gente atendeu, o ano passado, 10 milhões de pessoas. Dá uma média de 2 mil atendimentos por defensor público. É uma sobrecarga de trabalho. Então, você trabalha muito, não tem apoio, não tem assessor jurídico, não tem assessor administrativo mesmo. E ganhando menos, isso gera um descontentamento. Então, a evasão, em alguns estados do país, onde essa discrepância é maior, é bastante grande. O que é mais um desperdício de dinheiro público. Porque você gasta dinheiro para fazer o concurso, para treinar essa pessoa, e depois de alguns anos ela sai da instituição. É mais lamentável ainda também para o jurisdicionado, né, Luiz? Exatamente. Everton, essa questão da evasão é complicada, porque gera uma desmotivação, e pior ainda, para o jurisdicionado também, que precisa do atendimento. Como é que você enxerga isso? Com certeza. Na esfera federal, a evasão na Defensoria Pública da União é bastante grande. Diversos profissionais migram para carreiras estaduais, ou para a magistratura federal, ou Ministério Público Federal, que possuem salários mais atrativos. O ideal seria que o profissional da área jurídica ocupasse o cargo de magistrado, de membro do Ministério Público, ou de defensor federal, por vocação. E não visando única e exclusivamente o valor da remuneração atribuída ao profissional. Senhores, Rafaela, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradecemos a presença dos nossos convidados, o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Antônio Maffesoli, o defensor público federal, Everton Gisclan, e a jornalista da TV Justiça, Rafaela Vivas. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri